Na vida adulta, os traumas encefálicos estão geralmente relacionados a acidentes graves. Batidas de carro, atropelamentos e quedas são causas frequentes de dano neurológico. Esse dano pode ser permanente. Deve-se prestar atenção nos seguintes sinais após qualquer trauma encefálico. Primeiro, perda de consciência, desmaio. Segundo, sangramentos, especialmente se ocorrem pelo nariz ou ouvido. Terceiro, dor de cabeça muito intensa. Quarto, vômitos que não melhoram. Cinco, pupilas dos olhos de tamanhos diferentes. Na presença de algum desses sintomas, você deve procurar um hospital ou chamar o serviço de emergência imediatamente. Agora, preste atenção no que não deve ser feito de jeito nenhum. Primeiro, se houver afundamento da cabeça, não tente consertar sozinho. Segundo, se houver suspeita de lesão no pescoço, não mexa na pessoa e peça auxílio imediatamente ao SAMU.